Olá, não teria que ligar uma dúvida sobre como utilizar a detilogia, portanto o alfabeto da língua gestual portuguesa para soltar uma palavra que tenha duas letras seguidas, no caso em concreto da dúvida, na palavra guerra, o apelido da cantora Rita Guerra. Como fazer nesse caso? Como sempre, nesse caso, faz G-U-E-R-R-A. Portanto, utiliza-se os dois R's, um ao lado do outro. R-R. Devemos imaginar que estamos a soltar, é como se estivéssemos a escrever, mas estamos a, em vez de estar a escrever no papel, estamos a escrevê-la no espaço, neste espaço. E, portanto, assim como quando escrevemos uma palavra não colocamos duas letras uma em cima da outra, não colocamos lado a lado para formar as palavras, na detilogia é a mesma coisa. Portanto, ao soltar a palavra guerra, neste caso, portanto, G-U-E-R-R-A. Portanto, os dois R's ficam um ao lado do outro. R-R. Isso serve para, em qualquer outra situação, não só para a letra R, mas, por exemplo, em português, acontecem muitas vezes dois S's seguidos, também seriam a mesma coisa. S, S. Portanto, um lado esquerdo, o lado direito, não é? Um ao lado do outro. Espero ter esclarecido as vossas dúvidas. Qualquer dúvida que tenha, não hesite de perguntar. Adeus.